A terapia por excelência A terapia por excelência que conhecemos ao lado de um enfermo é a voz bem ritmada na caridade que se desdobrem em mãos que ajudam. Onde não falta benevolência, não faltará a tolerância de tudo suportar, de tudo ceder, de tudo amar, reconhecendo que a vida é cheia de testemunhos rumo ao enriquecimento da alma. Quando uma pessoa se encontra em dificuldades, quer sempre ouvir outra em quem confie. Pois a sua palavra o fortalece. Isto é, na verdade, uma terapia que faz acordar dentro de quem precisa os recursos da recuperação. É valioso que o doente saiba que dentro de si existe tudo de que precisa para a sua verdadeira felicidade. E, em muitos casos, depende apenas de um toque de outra para despertar esse manancial divino em seu coração. Deve-se cultivar a oração que amigos de outros planos de vida se juntarão contigo em um esforço comum para que nasça em ti aquele que chamas de Cristo interno. E aí é que poderás dizer com toda a felicidade Eu e Deus somos um Não transformes a tua conversa em discussão que gera a violência Pois esta é filha da ignorância Que pode se transformar em ódio E este em desastre de custoso reparo O sábio jamais impõe ideias Ele troca argumentos Colocando-se no lugar de aprendiz comum Valorizando tudo o que houve E atraindo das experiências alheias O melhor para a sua vida Humilde e fascinante Façamos o mesmo Que tudo sorrirá para nós Mesmo nas grandes dificuldades Tiago Nos informa No capítulo 1 Versículo 26 Se alguém supõe Ser um religioso Deixando de refrear a sua língua Antes Enganando o próprio coração A sua religião é vã A língua precisa ser disciplinada Em todas as conversações Porque assim como pode se ouvir De instrumento para uma terapia recuperadora Pode Fora da devida educação Desequilibrar mais as pessoas E aí a tua religião interna Ou filosofia transcendental De vida É vã Sem fundamento Porque não serve para colaborar Na obra do Criador Como filho obediente ao serviço da luz E sabes Onde deves restaurar primeiro O desequilíbrio Preparando-te para o tratamento dos outros É em ti mesmo Restauro-te Que o céu te ajudará Se a tua fala Já não diz As asneiras que dispensas Está progredindo Porém não pares aí Sobe mais E limpa a mente Onde surgem os pensamentos Para que eles saiam Para que eles saiam de maneira Que possa dizê-los Em voz alta E escrevê-los Em letras garrafais Sem medo Da consciência E se já educaste Pensamentos e palavras Que Deus te abençoe Queremos aprender também contigo Neste fim de século Temos muito o que aprender juntos Encarnados e desencarnados Entrelacemos, pois As mãos Em nome de Deus e Cristo Sem ficarmos Remombrando o passado indesejado Para que ele não interfira no presente Cheio de esperança Façamos uma terapia Em nós mesmos Uma ginástica diária Nos exercícios do bem E veremos Como os caminhos se iluminam Florindo-se de paz Aquela que não se acomoda E que anda paralela Com o progresso O que é 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 o que O que é isso?